Eu me dei, chamou-me É o que deveu, é o favor que eu vou A paixão que tem, o amor que eu vou Não deixe o teu sol, se a boca vermelha Eu me dei, chamou-me É o que deveu, é o favor que eu vou A paixão que tem, o amor que eu vou Sem você não tem, o amor que eu vou É o que deveu, é o que deveu É o que deveu, é o que deveu Sem você não tem, o amor que eu vou A paixão que tem, o amor que eu vou Já senti dor, sou apaixonada